Música Levanta a mão pro alto Só quem fechar, só quem fechar, só quem fechar com Jesus Levanta a mão pro alto Só quem fechar, só quem fechar, só quem fechar com Jesus Só quem fechar, 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 só quem fe A saída sim, a saída é Jesus, a saída é Jesus Tem saída sim, a saída é Jesus, passa como eu fiz Sai da escuridão pra luz, sai da escuridão pra luz Levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto Só quem fechar, só quem fechar, só quem fechar com Jesus Levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto Só quem fechar, só quem fechar, só quem fechar com Jesus Deus quer mudar sua história, essa vida de Deus Vem fechar, vem fechar, vem fechar com os crente Vem fechar com os crentes Pós fecha, pós fecha, pós fecha, pós fecha Aceita Jesus Aceita Jesus Ei, você aí Tem saída sim, a saída é Jesus A saída é Jesus Tem saída sim, a saída é Jesus Passa como eu fiz Sai da escuridão pra luz Sai da escuridão pra luz